Fala rapaziada, beleza? Bigode na área trazendo um vídeo pra vocês. Nesse vídeo galera, vou estar mostrando pra vocês aí, ó, trocar o filtro do ar-condicionado, beleza? Isso aqui não é nem uma propaganda da Techfield não, tá? Mas a gente usa bastante aqui na oficina. Caso alguém queira comprar, ó, a numeração é essa daqui, ACP889. Essa aqui é uma SW4 2018, certo? E o filtro do ar-condicionado, galera, fica localizado aqui debaixo do porta-luvas, certo? Então, sem mais enrolação, vou mostrar pra vocês ali como é que troca então. Facinho, dá pra vocês trocar em casa, sem segredo. Vamos lá então. Então, primeiramente a gente abaixa aqui o porta-luva. Agora aqui tem um segredinho, ó, tá vendo? Tem um grampinho aqui, ó. É o que trava. Nesse outro lado aqui também tem um que trava. E aqui embaixo tem um amortecedor, ó. Esse amortecedor pra tirar é bem simples. Deixa eu pegar aqui o foco pra vocês, ó. Amortecedor dizendo aqui, ó, é só puxar ele pro lado, ó, destravou. Baixa ele aqui pro cantinho. E agora aqui, ó, tu vai ter que fazer essa força aqui, ó, empurrar ela pra dentro e aquele outro lado ali. E aquele outro lado ali pra lá. Fazendo com os dois grampos que façam esse movimento aqui, ó. Certo? Vai fazer isso aqui, daí ele vai descer mais ainda. Então vamos fazer aqui, ó, vamos destravar esse lado aqui agora. Eu tô filmando e gravando com uma mão aqui, daí fica meio ruim, galera, tá? Eu vou tentar tirar aqui. Ó, destravou também. Ele destravou o outro lado, como eu falei. Esse batentezinho trava aqui, ó. Certo? E agora sim, a gente vai ter o filtro. Ou melhor, vamos ter o suporte do filtro. Ó, tem esse aqui, galera, ó. O último que trocou, não caprichou e deixou frouxo, ó. Certo? Ó, frouxinho, frouxinho. Pra tirar ele aqui é bem simples, só puxar. E aqui tá o filtrinho já, na mão. Ó, esse aqui já tá até bem feinho. Tá bem horrível, vamos dizer assim. E agora sim, vamos colocar o novo. Vamos abrir ele aqui. Até que filme, né? Pronto, tá aqui abridinho. A diferença do... Deixa eu botar ele aqui, do outro lado. Pra gente comparar aqui a cor, ó. Galera, pra gente colocar ele aqui, ó. Tem que olhar que ele vai ter uma setinha aqui, ó. Tá vendo essa setinha? Ela vai ter que ir pra baixo, ó. Então vai ter que ir nesse sentido aqui, ó. Certo? Setinha pra baixo. E aqui, tu só coloca ali normal. Ó. Ó. Agora a gente vai colocar o suporte novo. Também tem posição pra colocar, certo? Ó. Essa parte do... Da aspinha que tem aqui, ó. É pra baixo, tá? Ela vai praticamente... Ela basicamente... Essa aspinha aqui, ó. Vai levantar o filtro nesse sentido aqui, ó. Tá entendendo? Então aqui é só colocar ali. Deixa eu filmar com essa moto. É da frente da câmera, né? Ela tem um chanfri pra vocês encaixar ali, ó. Encaixou ali. Agora aqui é só empurrar. Feito. Ó. Travadinho. Bonitinho. Certo? Agora vamos colocar aqui de novo. Puxa a chama aqui de novo. Agora não pode esquecer de colocar aqui o amortizadorzinho da lateral, né? Ó. Não pode esquecer de botar o amortizadorzinho aqui primeiro. Ó. Colocou o amortizadorzinho e travou. Agora aqui, ó. É só empurrar, ó. Com um pouquinho de força. Aqui deu um estralinho, galera. Aqui, como eu tô filmando com uma mão. Segurança lá no mamão. A lanterna na mesma mão. Então, colocando fica um pouquinho mais difícil. Mas é bem simples. Feito isso. Certinho. É isso aí. Se gostou do vídeo aí, deixa um like aqui embaixo aí. Até mais.